E aí galera, estamos aqui para mais um minuto além e hoje vamos falar sobre retículo endoplasmático rugoso também chamado de ergastoplasma, é uma rede de canais onde nós vamos encontrar ribossomos aderidos à sua face externa esses ribossomos, como qualquer ribossomo, tem a função de produzir proteínas então a função desse ergastoplasma, o retículo rugoso, é a síntese proteica a gente deve lembrar que as proteínas produzidas nesses ribossomos do retículo caem dentro dele e são direcionadas ao complexo de Golgi no complexo de Golgi elas vão ser destinadas ou à membrana, ou à exportação ou a algumas organelas que estão dentro da própria célula quando os ribossomos estão soltos no citoplasma, em geral eles produzem proteínas que vão manter o citoesqueleto da célula que foi mais um minuto além com o professor de general um beijão, um abraço para vocês, até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto